Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto da Águia Assistência Técnica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando agora mais um BDM, Bastidores da Mecânica E hoje vamos falar de um serviço, digamos, insólito Ou melhor, diferente dos outros Uma S10, ela carcaceou o rolamento da ponta de eixo traseira O rolamento, a capa do rolamento, ao invés de ficar preso na carcaça do eixo Ficou solta e ficou rodando Ao invés de rodar o rolamento, rodava a capa do rolamento Você vai conhecer mais esse mecanismo de uma caminhonete Então, antes de irmos para o vídeo Considere se inscrever no nosso canal Compartilhe esse vídeo Se inscreva Ative o sininho E dê um like no vídeo Será muito importante para nós Pense nisso Então pessoal, vamos lá Vamos de novo Vamos começar mais um serviço Mais um BDM para vocês Olha, está só começando Chevrolet S10, pessoal A gente removeu aqui, ó Esse aqui é o eixo traseiro dela Removemos o eixo Nos montou o diferencial Tirou tudo fora Para você precisar fazer um serviço de carcaceamento dela Essa peça aqui, ó É a capa do rolamento Vê se é que ela está rodando Dentro da carcaça, está vendo? Ela é obrigatória Ela tem que estar travada aí E como está rodando Está em falta Vai ser preciso recuperar esse berço Do rolamento aí Tem que levar no entorno O cara preencher E fazer novamente o local de assentamento da capa E aí Porque senão tem que correr o sério de travar essa roda Mas para chegar nesse ponto É necessário fazer toda a desmontagem da carcaça traseira Tirou o eixo traseiro completo As pontas de eixo O diferencial O peão E agora você fez uma revisão De tudo Assim que chegar de volta A gente mostra aí Né, Chine? Chine é o cara É o nosso ator Olha lá Rodando Deixa eu mostrar novamente aqui, ó Olha isso aí, Chine Rodando Olha lá Rodando, viu? A capa Ela tem que ficar como estilada aqui, ó Travada Mostra o lado de cá Para ver Esse lado aqui está certo, ó Não roda, ó Tá vendo a capa lá? Preso É isso aí, pessoal E aqui, pessoal Chegou do torno A carcaça traseira S10 Então estamos aqui instalando o saca A ferramenta para sacar o Para remover o rolamento, ó Essa ferramenta aqui Que é aquela que saca o rolamento Que vai ser trocado os rolamentos Do diferencial traseiro O rolamento do peão Da coroa Serviço que foi feito no torno Aqui, ó Recuperou O alojamento Do Do rolamento Agora você vai colocar no rolamento novo No diferencial E nas pontas de eixo Aqui o cliente trouxe os rolamentos Todos da marca Coio Todos da marca Coio Para fazer um E na ponta de eixo da marca Tinken Esse daqui da marca Tinken Então vai ficar nota 10 A S10 Vai ficar nota 10 E aqui é a S10 Que vai receber aquela carcaça nova Carcaça nova não, né? Carcaça recuperada E os A troca do rolamento Se encontra aqui desmontada já Desde ontem, óbvio, né? Tô esperando A peça chegar Então pessoal aqui, ó Montada a S10 Pronta para entregar para o cliente A ponta de eixo Rolamentos novos Os quatro rolamentos do diferencial Também trocados Retentores E óleo novo Revisada Zerada Rolamentos novos 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 Rolamentos novos